O que é isso? O que é isso? Então, bora lá! O que é isso? 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 Então pessoal, não é tão difícil. Vamos usar o confete divino. Que vai tirar bastante dano aí do... Desse gorila aí. É... Aí assim que a gente quebrar a primeira bolinha dele ali, já vai aparecer... É... O segundo gorila aí. Aí é só a gente focar no segundo, que o sangue dele é menor. E como eu já estou no nível... Meio alto aí. Vai ser bem fácil. Ah galera, a gente tem que ter já pego a... A espada mortal, beleza? Se não, não vai adiantar a gente enfrentar ele agora não. É... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.